E olha, a polícia prendeu dois homens em flagrante em Rio Preto depois que eles furtaram uma loja de tintas na cidade. Vamos ver. O furto foi nesta loja de tintas na rua General Glicério, no centro de Rio Preto. Os policiais receberam uma denúncia e foram até o local. Chegando próximo, eles se depararam com o veículo com as características informadas. Deram sinal de parada, que foi ignorado pelos suspeitos. Eles começaram então uma perseguição. Ao passar por uma rotatória próximo a um shopping, o condutor perdeu o controle da direção, bateu contra a calçada e foi abordado pela polícia. No veículo foram localizados todos os objetos furtados. Os dois foram levados para a central de flagrantes e detidos por furto.